E aí o feio Presidente mais aqui em Itabilha, Pernambuco, pessoal Parece que acontece aqui todas as quarta-feira Hoje é dia 5 5 de junho de 2024 Vamos realizar mais uma pesquisa pra vocês, viu? Hoje é 5 de junho, né? É, 5 de junho, olha aí E a lama hoje tá assim, ó Graças a Deus, é muita lama, viu? Olha aí, ó E aqui a gente vai realizar a pesquisa pra vocês aí, beleza? Aqui nesse pátio Vocês já sabem aqui Que aqui tem as paredes, as juntas, o boi de carro, né? A gente vai encontrar aqui, ó Tem uns piseis ali enjeitados também Que a gente passa e mostra pra vocês aí É isso aí Moneu, já comprou o que hoje aí, mano? Comprei uns garrotas ali É isso aí Sabe, vai tá lá em Monteiro? É, vai lá em Barqueiro É sério Na hora Valeu É isso aí, pessoal A gente vai falar do patrocínio Logo em seguida a gente Continua a pesquisa de preço pra vocês aí, beleza? Isso aí, pera A gente tá com o apoio aí, pessoal Da Tônica Autopeça A Tônica Autopeça Trabalha com peça nacional importada Lataria, acessórios, faróis, lanterna Trabalha com a troca de óleo do seu carro Com alto preço e qualidade A Tônica Autopeça Fica localizada na Avenida Manoel Bob Número 261 do Centro de Afogada Em Gazeira, Pernambuco Passa uma visita E tem um líquido pra fazer Seu orçamento sem compromisso Tônica Autopeça Melhor preço da região, viu? Passa lá e confere Também estamos com o apoio Pessoal da Ainda Rações Ainda que é uma empresa aí Que vem se destacando aí No ramo aí Nutrição animal Pessoal de ração Com alto preço e qualidade Lá você vai encontrar Na Ainda com o nosso amigo Jailto Lá você vai encontrar Todo tipo de ração Para seu animal Inclusive é ração Para ruim confinamento Em preço e volume Pessoal de ração É na Ainda Se você quer bombear Água de forma econômica Eficiente aí A Agrotec Tem a solução Em bombos solares Esse bombos solar Que utiliza energia solar Para fazer um bombeamento Totalmente independente De rede elétrica Com alta eficiência e sustentável Quer saber mais? Entre em contato Pelo número 879 9989 1001 A Agrotec Bombos solar Lá de São José do Egito Deixe o sol Pagar a sua conta de energia E por você E lembrando que a Agrotec É indivíduo no cartão Para vocês Beleza pessoal? E o canal Petroflores Passaria com a Prisma Posso trazer uma super novidade É o serviço de marcação Do posto Atresendo com um aparelho geofísico Com esse aparelho aí Os técnicos da Pesso Fazem o espécie de raux Do subsolo da sua propriedade E vão identificar o ponto Com maior probabilidade De ter água E também aprofundado Que a perfuração Deve atingir Para de ir atingir no escuro Escolhe um serviço especializado Vai aumentar a chance De sucesso Na perfuração do seu posto Entre em contato Com a Prisma pelo número 839-9866-1313 Que foi inscrito aí No canal Petroflores Vai garantir um desconto especial Nesse serviço Prisma Postrado Campina Grande Paraíba Também estamos com o apoio Pessoal da LGM Empreiteira Limitada Nossa amiga Marce Leite A LGM que trabalha Com acabamento de gesso E obras em gerais Pode abraçar Nossa amiga Marce Leite E a todos A LGM Empreiteira Também estamos com o apoio De nossa amiga A Maria da Ração Pessoal A Maria da Ração Que trabalha com Vendo de saco vazio Saco de alumínio para silagem Trabalha com aqueles Emborrachados para piso Para eliminar a muriçoca O mosquito O original Vem pessoal A Maria que toda quarta-feira Está aqui na entrada Do Corral do Gado Pessoal ligado pelo nome Que está na sua tela A Maria da Ração Lá de Guaraci Calma dele Filma aqui Esses dois piseiros Aqui na sua amiga Pessoal Pare de piseiros Que é mais bonita É só encabeixada Vem pessoal É só encabeixada Olha aí Olha aí Olha aí Olha que está pedindo Quanto dele 3.500 3.500 É a pedida Aqui viu pessoal 3.500 É a pedida Ainda tem um show Olha aí Olha aí Pessoal 3.500 É a pedida Olha aí Obrigado Viu Está no giro Pessoal Vem piseiro Podia filmar Aquela parede Olha a rota Dos cidadãos Vou passar aqui Eu filmo Olha aí Olha a mercadoria Aqui pessoal E aí Tá bom Primeira E o sol Raio agora Pessoal Ficou bom Agora Olha aí A mercadoria Do amigo Amigo Essa é Mansa de carro Amigo Mansa pronta Olha aí Essa aqui É massa pronta Aqueles pretos ali Tem essa aqui Tem essa aqui Tem essa aqui Né Levi Olha aí Vamos começar Com essa primeira Qual a preço Essa primeira Aqui 4.500 4.500 Essa maior Aqui 5.300 5.300 E aqui A 3.500 A 3.500 As pretas Também A 3.500 A preta 3.800 3.800 Agora bem pareado É bonito 3.800 Beleza Ô Levi Algum só Mansa de carro Não Só de corda Só de corda Só Amassado na corda Aí Viu pessoal Beleza Esse aqui É o gado Aqui Do nosso amigo Levi Viu Quanto é Tá aí Levin 9.900 2.11 Valeu Levin Obrigado Olha pessoal Esse tubese Aqui Do nosso amigo Esse é branquinho É porque Tá um melado De lama Graças a Deus Olha Aqui embaixo Olha Como é que tá Graças a Deus Tá ali embaixo De lama Tá vendo Mas são bem Aivinho Bem branquinho Só encabeixado Só encabeixado Só encabeixado Hoje Viu pessoal Tem uma vantagem Que não tem briga Não tem briga não Ela é brutinha Não pegou o cabrechaia não Mas não tem briga não É briga Sujei Enético Muito Vamos mostrar Isso aí Que possível Não é só Esse aqui Olha Isso é 4.200 Olha aí Ela passou O preço aqui 4.200 4.200 É a pedida Mas tem o coxichado 4.200 É a pedida E pode botar preço Né Aí tá conhecido Esse aqui Também Isso aqui É do menino O aparelho Lá É Aqui é o aparelho Do rapaz 3.800 Só encabeixado Também Só de carro Mancinha de carro Já é mancinha de carro Olha aí Já é mancinha de carro 3.800 3.800 3.800 Essa é mancinha Essa aqui Olha aí Olha aí Nossa amiga Olha só um touro Uma mamila 3.900 3.900 3.900 3.900 4.200 4.200 4.200 Aqui Isso Esse aqui é do nosso amigo Becker E o contato Becker O contato é 879 9653 733 Quero aproveitar O espaço Pra gente mandar um abraço Pro pessoal Que acompanha o seu canal É muita gente Que diz Olha eu Queria estar assistindo Vocês lá na feira Quer dizer que o canal De Pedro Florencio Como os outros Os demais Só faz Fortalecer Deixe Ajuda demais Eu tenho muita amizade Através do canal Conhecimento Engraçado E o grande Através do canal Tem gente que critica Mas esse critica A gente deixou pra lá É isso aí Como eu trabalhando com a verdade Vai encargo de mundo afora Dá um cliquezinho Dá um joinha aí Sempre vai fortalecer E ajudar o canal Do nosso amigo Deixe aqui Valeu Beca Valeu E aí meu amigo Tudo bom Olha aí Essa aqui é a massa de carro É No Arado também No Arado também Olha aí pessoal Massa de carro No Arado 3.200 3.200 Olha aí 3.200 Olha aí Olha aí 3.200 3.200 Olha aí Para fazer uma banhadinha Rica de carro 3.200 É a pedida 3.200 É a pedida 3.200 3.200 É a pedida Tem mais raíto aí Não? 3.000 Essa daqui Essa ali já foi vendida Aquela ali já foi vendida Já Com essa aqui Quanto é essa aqui? 3.200 Também 3.200 3.200 1 É só as imanças de conduta É só de corda É só de corda ali Viu pessoal 3.200 Também aí Quer deixar contar Também 809 9909 39 Falar com o Nalto É isso aí 87 né Oitenta e sete Muito bem Na hora Valeu Nalto Olha aí Nossa amiga aqui José Augusto Está com Essa parede de vizinha Aí pessoal Fui com a deixada Hoje Foi aí Com a deixada Ontem Com a deixada Ontem Pessoal Está pedindo Quanto? 3.300 3.300 É aqui a pedida Viu pessoal E 3.300 É a pedida Aqui Viu Está com mais rédea Hoje E esse amarelo Aqui Qual o preço deles? 4.500 4.500 4.500 4.500 Ali Os amarelos 4.500 4.500 4.500 Ali Vem 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 A traseira Aqui Vem Vem De Augusto Quer deixar o contato 944 5.500 5.400 Isso aí Valeu De Augusto Obrigado Para a gente Interessado aqui Falar com as amigas De Augusto E aí Tá bom Tá bom ver Primeiro Na luta Na luta E aí Olha aí Coisa bonita Olha aí Coisa bonita Olha aí Vou passar pra cá Pra não esmachar o outro Também Olha Mercadoria bonita Quanto é Quanto é Quanto é 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 Aqui a pedida Esse amigo Andrei Pedido Tem a bezer Errada do nosso amigo Dero Tem uns bezer Enjeitado ali Tem isso aqui Olha aí Bora Devo Tá bom Devo Hoje a partir De quanto Devo 6.700 A partir de 6.700 Hoje aqui Trouxe bezer Enjeitado também Trouxe esse aqui 350 Esse aqui 350 Pessoal Esse maiorzinho 350 Reais Aqui Viu Vem firme não Né Só macho Mesmo Só bezer O macho Viu Pessoal A partir de 6.700 Hoje aqui Pelo Lá da Quintavira Pernambuco Pera a gente Na rede Social E o quanto é Tá aí 9.88 5.7.7.8 Isso aí 8.7 TDD Vou falar com o nosso amigo Dera Dera Valeu Obrigado Viu Que aí São Tá por ali Vamos filmar Aqui Esse aqui É o bezerra Nossa amiga Augusto Ele tá com Os dois vermelhos Dois vermelhos Aqui Olha como é bonito Esse aqui Juntam nela Olha aqui Vamos começar com esse vermelho Augusto Qual o preço desse aqui 4.300 4.300 Aqui pessoal A pedida 4.300 Tem essa outra aqui Maior É Desempareado aí O dois É 4.200 4.200 E essa aqui 3.800 E essa aqui 3.800 3.800 É Beleza Aqui é o lugar Aqui Nosso amigo Augusto 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 E o contato Só chamar no zap Valeu Valeu Vamos seguir Olha pessoal A pareia aqui Nossa amiga Alex Olha aí Os quatro Ajeita Bem pareado Os quatro Bizeu 4.400 4.400 Não é bom Sem defeito Tem inchação De tudo Bem curado Olha as cabeças Desse Olha Um príncipe São o dia Tu fomos Olha como as paredes aqui Alex 4.100 Pedida 4.100 Aqui a pedida Pessoal 4.100 As pedidas Aqui na pareia E a gente tem um chorinho Quer deixar contato Só na feira Só na feira Manda um alô Para o seu nino Seu nino Sempre manda um alô Para o seu nino Molequinho Pessoal lá Do Serecete Santanha Isso aí Valeu Pode te abraço Para o seu nino Lá do Hortifruti Mais família Pode te abraço Também Pode te abraço Seu nino Deus abençoe Tudo de maior Para o senhor Olha aí Pessoal A pareia De dois mistis Aqui Olha aí De dois mistis Móis Viu Só mans de conduta É Só mans de conduta Só mans de conduta Não é mans de carro Não Viu Olha aí Bem pareada Está pedindo quanto 4.000 Para ter empresa Vender 4.000 É a pedida Viu Pessoal 4.000 Aqui é a pedida 4.000 Quer deixar contato Só na feira Valeu Obrigado E esse Estou no branco De quem é Ele está pedindo 5.000 É de quem 25 E ele sim Olha aí Torão bonito 5.000 R$ Pessoal Olha Fichando a minha altura Eu tenho 1.80 De altura Você encostar ali Numa mila Eu me escondo Por trás 5.000 R$ Aqui E mochete de frente Mas tem muito Pizer Aqui na frente Vê se eu passo ali Olha aí 5.000 Pessoal Nossa 25 5.000 Aqui Viu Olha Meio apertado Aqui Mas dá pra ver 5.000 R$ Olha Agora deu pra ver Direitinho Viu Pessoal Olha 5.000 R$ Aqui Viu Pessoal Bem mansinho Viu Bem mansinho Olha É isso aí 5.000 5.000 Aquela de lá Foi vendida Né Os mestidos Foi vendida Quer deixar teu contato Não Só aqui na feira Na feira É isso aí Manda um alôzinho Pra Vitória Lá Manda um alô Lá pra nossa amiga Vitória Vaqueira Nossa amiga Vitória Lá no Silvestre A minha família Mônica Lá Benjamim A nossa amiga Jaya Pantera Pedro Toda galera Lá do Silvestre Toda galera Lá do Silvestre Nosso amigo Edivaldo Edivaldo Quer seguidor seu Edivaldo Lá do Silvestre É isso aí Posto um abraço Edivaldo Na hora Na hora Valeu Valeu Pra Nuvia Ué Nuvia gordo Vem cá E aí chefe Tá bom Quanto Nuvia assim 3.400 3.400 3.400 3.400 Fala pessoal É dois filhazinhos de bezerro Um preço desse Tá com que mercadoria aí Ué Ô dois bezerros bons Olha Olha a mamila Vem se preste Vem se preste 3.900 3.900 Baixei o preço agora Mas ainda tem um chorinho ainda Esse cara vai chegar Tem um chorinho ainda Coisinha pouca 3.900 Pessoal 3.900 1.900 1.900 1.900 Põe barato Pessoal 1.900 É a pedida Se o cara vai chegar Em pezão Dá um chorinho Ela ainda chora Ele dá o dinheiro do café Que café Café almoço Janta tudo Eita Café almoço O desconto aqui Pra chegar na Paraíba O desconto que ainda tem aqui Tá vendo Dá pra viajar por longe 1.900 Pessoal 3.900 Deixa eu mostrar pro trás Pra o pessoal ver O pessoal tem que ver A mercadoria que é boa Olha esse doibizinho Olha Tá vendo Vamos ver pra nós iria almoçar agora Valeu pezão Só encabrechado ou já Só encabrechado Só encabrechado mesmo Olha aí pessoal Só mancinho aqui Só encabrechado Já são dois garrotas 4.500 aqui a pedida 4.500 aqui Olha se eu mostro Não estou todo Olha Só o outro também aqui 4.500 4.500 Beleza Valeu meu patrão Obrigado viu Olha a Vera aí Bora Vera E a Lenin Eu pedi o 3 feiras Passou a vontade de comprar a raca agora Comprou pouco Não comprou Ô Lenin Tu gosta de comprar a raca Não gosta não Vem comprar a raca aqui E não comprar o do homem por que? É cara É cara Bota preço que ele vende Não Eita Derrubou Eita o cara pisou o homem ali Derrubou o homem Pisou o homem ali Olha lá Olha lá Esse é o Vicente ali Olha o Biseu Olha o Biseu lá Pisou Esse é o Vicente não Eita Cortou o homem ali Pisou na cara do homem Olha lá Cortou Cortou o senhor todinho ali Olha lá pessoal Cortou o cidadão ali todinho Pisou ele todinho ali Aqui é perigoso Olha o sangue Que ele está lavando ali É bocada É porque é aqui pessoal Olha aí O cara está aqui no meio O cara tem que ter cuidado Machucou o cidadão ali Muito Vou olhar aqui Nossa amiga Já que saiu pessoal Olha aí Olha aí Mercadoria de qualidade Vim para lá Fasta e faz tudo Bota para lá E olha aí Pronto Mas de carro e arado Não só de carro Só de carro Pronto Enrola a costa e puxando dois Tão boa d'água Puxando aqui dois Tão boa d'água Aqui agora tem que ter cuidado Pessoal Aqui é perigoso demais A gente fez esse serviço aqui Mas é muito perigoso Olha aí Olha aí Ô Jax Está pedindo quanto É oito mil e sete cento Mas é só pedido Oito mil e sete cento A pedida Viu pessoal Mansa de carro aí Oito mil e sete cento Aqui Pode botar dois Tão boa Que ele vai Tranquilo É isso aí Ô Jax Vem ter o teu contato aí É 087 91 67 9155 Fala com o Jax O Sérgio Scarraíba É isso aí Valeu Jax Obrigado Valeu meu filho Tão mais horas A hora Olha aí Os amigos aqui Vai mandar um alô Pode mandar aí amigo Alô lá pro pessoal Da Cixaba Meu pai Dere Pula Dere Pula Meu dia Também amo Tá lá no Rio E também Pra Neguinho Tinha escassiço Todo dia É isso aí Valeu amigo Obrigado A primeira vez Chegando ali Com o touro Olha Vamos começar aqui Com esse aqui Nossa amiga Fabrício Aqui ó Olha aí Bem pareado Viu pessoal Olha Mãe de carro Puxando pesado Mança de carro É Mança de carro Viu pessoal Puxando pesado aí E a pedida é essa aqui Fabrício 6200 6200 aqui pessoal 6200 aqui a pedida viu Mança de carro 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 Com garantia também pessoal Quanto Fabrício 5500 5500 5500 aqui viu Graças a Deus É a pedida aqui viu Isso aqui é de nosso amigo Fabrício aqui ó 5500 E o quanto é daí Fabrício 8148 1777 E mandar o alô Pra José Que é o José E aí a doutora Cleber Eles é o É o dentista da gente E eu e da minha esposa E esse que você tá Vai ver o meu canal É isso aí Valeu Fabrício Obrigado Tá interessado Só ligar O menino entregou os cabros Esse minuto aqui Ó vou Eu vou Eita Ué Eu vou Deixa os cabros com a fura Deixa ele sair devagarzinho Amigo Olha aí Olha aí Ele vai voltar Aqui é assim pessoal É perigo É perigo demais Deixa ele ali Pra cá E aqui é de nosso amigo Faz Olha Tá vendo que machuca o povo Com nós não tem Esquenta não Viu Tá vendo Põe no carro pra correr Pessoal Pega o carro de surpresa E não termina Olha aí Esse aqui é nosso amigo Ó Fabrício Só tá com essa aqui Tá com ele aqui Esse aqui já foi vendido Esse aqui já foi vendido Ah O filho não foi vendido Também Aí ele foi vendido De Santa Cruz Meu amigo Luan Seu povo já tá ali Pra nós fazer a entrega Luan de Santa Cruz É o homem do tecido Deus abençoe Luan Graças a Deus Esse não foi o primeiro Porque já veio muitos Com o negócio da gente atrás Eu espero que você Vai ficar muito satisfeito Com a boiada No PNL Tá certo Luan Eu quero deixar o telefone Oito um Vinte e cinco Oito 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 cinco Interessado liga Que a gente tem o prazer De atender Quer deixar um aluno Também pra Alas Alas de Tavares Meu amigo Melo Que tá chegando também Pra ficar o São João Aqui com a gente aqui Melo um abraço forte Rocha Florinado Motos Aqueles enfim Que tem acompanhado O trabalho da gente No nosso dia a dia E faz o canal de Pedro crescer E a gente crescer Todo mundo junto Tá certo É isso aí Nossa amiga Carvalho de Sertão Forte um abraço Também pra você É isso aí Aí tem gado mais em casa Tem Tem Graças a Deus Pesão de Zéu Muito boa Uma branquinha que tá ali E aí eu tenho Mais naquele padrão ali Viu pessoal Depois que eu passar pro lado Dá uma filmada Tá certo Caso alguém interesse Ligue Que a gente arruma também Tem uma boadinha mistiça Muito boa de serviço Com preço Preço do outro de Zéu Braba Certo pessoal Foi valido Pesão Muito obrigado Deus por três Meu irmão E tamo na luta Tamo por cá Tá certo Olha aí pessoal Tá rotando Bonito aqui Viu Olha 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 o amigo Tá pedindo quanto aqui Três mil Olha aí pessoal Três mil Bem mancinha Olha aí Uma sindical pessoal Do lado esquerdo Só tá faltando pareia Viu Três mil reais aqui É a pedida do amigo aí Viu Amigo quer deixar contato Só na feira Valeu obrigado Na hora E aqui tem esse garrota E esse garrota é quanto Pesão Dois contas Dois mil E aí Dois mil reais aqui Viu pessoal Dois mil reais aqui Vou encabando A pele dele é pra trás Dois mil reais Meu amigo Valeu obrigado Viu Olha aí Vamos mandar um por aqui Olha 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 ela bonita Quanto é uma boiada dessa Amigo Oi Quanto é uma boiada assim Oito mil e quinhent Oito mil e quinhent Pessoal Manso de carro Arado De carro Olha aí Pessoal Oito mil e quinhent Aqui Manso de carro Oito e quinhent Tem um chorinho Tem um chorinho Quer deixar contato Não Só na feira Só na feira Valeu amigo Obrigado Oito mil e quinhent Oito mil e quinhent Vou passar Agora para mostrar Para fazer Oito mil e quinhent Boiada Valeu amigo Olha aí Pessoal Como é As amostradinhas As amostradinhas Tem que tirar Passagem Tirar Passagem A gente Pera que quiser Comprar Viu Nossa amiga Nito Nelore Pessoal Olha aí A mercadoria Deu bravo Deu Faz Mente Esse correndo Olha aí Pessoal Olha aqui Nosso amigo Dito Nelore Pessoal Os dois Amostradinhas Bonito demais Viu Olha o seu Bem pareado Esse foi Da manso De verdade Viu Olha aí Tá vendo Qual o preço Quatro e cem Quatro mil e cem Pessoal Quatro mil e cem Agora pode nem ele Na conduta Quatro mil e cem Aqui a pedida Olha Tá com mais Também ali Essa aqui E essa aqui É quanto Essa aqui É três mil Três mil Três mil reais Só encabeixada Também Viu pessoal Três mil reais Três mil reais Aqui Qual é o outro Nito Vamos mostrar o outro Aqui Pessoal Pode Isso aí Só encabeixada Também Agora vem pareado Olha aí Foi encabeixada Hoje também Vem pareado Foi encabeixada Hoje também Viu pessoal Só empareada Isso aqui é quatro mil Isso aqui é quatro mil reais É empareada De um tudo aí Incursor Em cumprimento Quatro mil reais Aqui Você quer o nosso amigo Nito dos Nelores Ou Nito Conta É oito Sete Nove Meia Viu Dois Quarenta Três Quarenta Nove Fala com Nito dos Nelores É isso aí Na hora De um joinha No canal De Pedro Florentes Que o homem é show Na hora Olha ele Cê é uma potência E aqui pessoal Olha Essas duas joinhas Aqui Linda demais Mansa de carro Só encabeixada mesmo Só encabeixada pessoal Mansa de conduta Olha o jeito Tá vendo Só encabeixada aqui Olha aí Tô pedindo quanto amigo Cinco trezentos Cinco mil e trezentos É a pedida aqui Cinco mil e trezentos Aqui é a pedida Cinco mil e trezentos Mais dois aqui pessoal Pareado também Só encabeixado Só encabeixado Aí viu pessoal Agora dois viseiros Lógico Deixa ele puxar pra cá Pra gente ver o outro Olha Puxando ele pra cá Pra gente ver Aqui bonitinho Olha Agora é o mamão Do viseiro Viseiro Lógico Bonito Essa pareia é quanta aí amigo Cinco mil e seiscentos Essa ali cinco mil e seiscentos Quer deixar o contato não Só na feira mesmo Valeu amigo Obrigado Vou filmar ali Nossa amiga Ziel Bora Ziel Olha aí Primeira né Tá com esse Douro aqui pessoal Olha aí Nossa amiga Ziel Deixa eu passar aqui Epa Passa né Olha aqui É nosso amigo Ziel Viu pessoal Mistura aqui Olha Ô Ziel Tá pedindo quanto neles Ziel Eu tô pedindo Quatro mil e trezentos Quatro mil e trezentos Aqui viu pessoal Quatro mil e trezentos É a pedida aqui Nossa amiga Ziel Só tá com ele mesmo Quer deixar o contato não Vou deixar assim Diga aí É oito cento nove Oito um sete um Cinquenta oito três Isso aí Valeu Ziel Obrigado viu Queria mandar um alô Pra É de eco Lá no Paraná Pajabas Lagoa dos Campos Valeu Pedro Valeu E aproveitar E mandar um forte abraço Toda turma lá de Serra Branca Viu pessoal Nossa amiga Josinaldo Que tá lá em São Paulo E a gente vai deixar o alô Da rapaziada aí Pra vocês Vocês querendo que a gente Mande um alô Deixa nesse vídeo aí pessoal Comentário aí Que a gente manda Naldo você tá bom Voltando aqui Aproveitando Mandando um forte abraço Pra minha mãe Luzia Meu pai Milton Sempre tá nos assistindo Nosso amigo Luiz Dudins Cava Copada aí lá De Toritama Nosso amigo Luiz Dudins Mandar um forte abraço A Jaciel Lá em Petânia Mandar um forte abraço A Cício Lá do sítio Queimado do Pereira Lá em Agrestina José Gouveia Lá no Silvestre Paraíba Sargento Magalhão Ainda PM do Ceará Forte abraço Minha amiga Dessa Nayara Vitória Vaqueira Dona Elença Fizzer Manel Ontem Feitosa Homem da Modo Pestil Figo de Silva Voltou de Voações Petro Semir Da Petro Céu Fabinho Bolo Lá de Japacão Pode te abraçar A todos aí Esse é o canal Petro Florentes Matheira do Gadaquim Fabinho e Pernambuco Beleza? Pode